Esperamos da 5ª edição da AgroGlobal uma grande organização, onde se possa ver e comprovar que Portugal está na vanguarda da agricultura mundial. Nesta edição vamos estar a lançar o novo fungicida antimíldio, o Ridomil-R, que é a mistura do Metalaxil-M com o Cobre. É uma excelente solução, quer para o tomate de indústria, quer para a batata. Vamos também lançar o Ampligo, que não tenho dúvida que será um inseticida de referência nacional nas culturas do tomate, do milho e da batata.